Não sei se te quero de volta Porque toda vez que eu me apaixono eu sumo Eu esqueço de mim, esqueço que um dia eu já fui só Disperso, caio na cama logo a fundo Pois é, meu sono é tão profundo Que eu esqueço até de cochilar Não me trago de volta Trouxe no bolso todo o teu orgulho E nem teve dó de me deixar cair E todo dia eu penso em desistir De procurar amor por aí De encontrar você em mim E a minha mente insiste em lhe tirar Não sei se te quero de volta Nem sei se te quero de volta Não sei, não sei Não sei se te quero de volta Nem sei se te quero de volta Não sei, não sei Porque toda vez que eu me apaixono eu sumo Eu esqueço de mim, esqueço que um dia eu já fui só Disperso, caio na cama logo a fundo Pois é, meu sono é tão profundo que eu esqueço até de cochilar Não me trago de volta Meu bem, não me trago de volta Nem sei se te quero de volta Meu bem, de volta pra quem? Meu bem, não me trago de volta Nem sei se te quero de volta Meu bem, de volta pra quem? Meu bem, não me trago de volta Nem sei se te quero de volta Meu bem, de volta, de volta pra quem? Meu bem, não me trago de volta Nem sei se te quero de volta Meu bem, de volta, de volta